Preste atenção nessa notícia, hein? Eu chamei aqui que moradores de uma residência em Capelinha, no Vale de Aquitinhonha, foram acionados pra fazer a captura de uma lontra! É! O Fantônio vai contar. Ô, Fantônio, quando eu falei que você só tava trazendo aqui negócio de serpente, aí quando você começou a falar da lontra, deve ser que você foi fazer alguma brincadeira, seu áudio, ó, pá! É, cortou, é, realmente, não fui eu não, viu, Nicolás? Mas deve ter sido você falar negócio de cobra aí, que você é meio traumatizado com cobra, mas a equipe do Tenente Hugo, as equipes sob o comando do Tenente Hugo, o comandante do Corpo de Bombeiros lá de Capelinha, conseguiu capturar essa lontra, eis aí o momento em que o animal, devolvido ao seu habitat, ele foi retirado de dentro de uma casa, na cidade de Capelinha, e a gente tem que informar a quem nos acompanha, Nicolás, que a lontra, eu tô até estranhando, lontra em Capelinha? Eu não sabia que em Capelinha tinha lontra, não, fiquei sabendo agora. E a lontra é um animal que é conhecido também como lobinho do rio, lontrinha ou lontra neotropical, ela tem o nome científico também de lutrinae, e é um animal mamífero que vive, tem essa característica de semi-aquático, então ela vive em terra, mas também em áreas com água, e sobrevive de peixes e crustáceos. O detalhe de começo é que possivelmente esse animal devia estar na casa de alguém, e se estava na casa de alguém sendo mantido em cativeiro, vai um alerta que esse animal não pode ser mantido em cativeiro, e aí a pessoa pode ter sérios problemas com a legislação ambiental. Felizmente aí os militares com toda habilidade que tem, conseguiram capturar esse animal que foi devolvido ao seu habitat, e Nicomedes vamos colocar aí mais um animal na galeria de bichos capturados e salvos pelo corpo de bombeiros de Capelinha. As cobras que você tanto gosta, mas também agora lontras, e vamos esperar que as pessoas tenham mais cuidado aí com esses animais, vale ressaltar que a região de Capelinha tem muita floresta, então as pessoas têm que preservar os animais, e que bom que os militares do corpo de bombeiros lá sob o comando do Tenente Hugo tenham essa habilidade para cuidar dos bichos, fazer a captura e colocá-los em tranquilidade. Nani Comedes. É, 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 tá bom, Tenente Hugo. Ô, Fantônio, você já viu uma lontra? Viu não? É, você e Tenente Hugo ficam mandando esses animaizinhos diferentes pra cá, depois fica cria uma confusão. Meu amigo Gideão tá lá, o Gideão mexe com o seguro de carro aí, Gideão, bom, toca contrabaixo também. Fica falando lá que você fica implicando com o negócio de caninana, toda, ô, Fantônio, até quando você vai ficar toda semana trazendo uma cobra pra mostrar aqui. Que conversa é essa, rapaz? Ah, eu, hein? Não, não. É justamente pra não ter esse problema, que inclusive até o Vitor também já tá ficando traumatizado com cobra, menino criado lá no Malacaxeta, nas florestas de Malacaxeta também já tá ficando traumatizado com esse negócio de cobra. Eu tenho medo de cobra, meu filho? Não tem não, né? Ah, tá bom. Mas aí agora você vê que a gente tá diversificando, então é mais um aí, mais um bicho para o nosso calendário aí, o portfólio aí dos bichos capturados e salvos pelo Corpo de Bombeiros de Capelinha. Vida longa e salva, vida longa e próspera ao Corpo de Bombeiros de Capelinha, Nicomedes. Viva o Corpo de Bombeiros de Capelinha, viva o Tenente Hugo, que as lontras voltem ao seu habitat natural e as cobras nos seus devidos lugares. Foi Antônio Pê, você liga dessa burrinha, né?